Música Olha esse nigga, tá com uma gun Bate para sua cabeça girar Tenho uma amiga, que é muito fã Despeço eu lhe solta ali cuidar Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Mentir no copo champanhe Vai celebrar como alguém Eles não criam pra gente ganhar Então fizeram essas portas fechar Seus velhos niggas não poder passar Não vão seguir então vão se alixar Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Mentir no copo champanhe Vai celebrar como alguém Caso em ficar eu só tô de passagem Só vou mijar depois continuo a viagem Sempre se nega vou ter mais vantagem Só vou parar quando for na garagem Feliz por mim Fiquei um grupo sozinho, Maui Eu sou rap, baby, já sabe estou aqui Sou guiseiroso amanhã vem pra rir Vocês vão pagar o dia Vou comprar um barco pra mim Olha esse barco tá a rir Isso nem dá pra fingir Tamo a subir sem nada Abaiai mil na estrada Quem fala mal é chapada Mete no pé uma espada Papá para mani Fogo no mani Tua me sentir em Miami Até uma vida mais fine Papá para mani Fogo no mani Tua me sentir em Miami Até uma vida mais fine Olha esse nega Tá com uma ganha Vai disparar Sa cabeça girar Tem uma nega Que é muito fã Despeciales Só tá ligurá Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Mete no copo champanhe Vai celebrar como alguém Eles não criam pra gente ganhar Então fizeram essas portas fechar Não fizeram essa Não fizeram essa Não fizeram essa Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Mete no copo champanhe Vai celebrar como alguém E aí